Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal do YouTube Pra quem não me conhece, eu sou o Leo Araújo E no vídeo de hoje, vou tá mostrando aqui minha jogabilidade aqui no GTA V Online Beleza, vamos pegar aqui uma moto bem topzinha Vamos tá pegando aqui a BAT coloridinha Pegando aqui uma BAT Assim né, rosinha É, rosinha mano Sou viagem Por que eu tô aqui, caneguinho? Brincadeira Vamos tá passando aqui uns mil contos Se nós ganharmos, nós ganhamos mil contos a mais De todo mundo, eu acho né, não sei, não sei de nada E mano, vou pegar um rosinha aqui né mano Porque, cês sabem né, eu sou da gangue do Lipão Só que não né, mas eu curtei ele pra caralho E é isso, eu sou rosinha Bora aqui por mais um vídeo aqui de GTA V Online Corridinha marota pra vocês Corridinha nova aqui pra vocês Criado pela Rockstar né E vou testar essa corrida pra ver se ela é boa ou não Já começamos vendo aqui um túnel Dia de chegada, eu larguei aqui atrás Vê se tem alguém do meu lado Vai se tem alguém do meu lado bem mais atrás que eu Ó, 3, 2, 1 Peguei o BAT Saí na frente aqui de todo mundo Todo mundo não, tô em segundo Eita porra Nossa Ó, ó o que que eu fiz mano Meu Deus, olha o que que eu fiz Olha o que que eu fiz, bicho Pega, pega, pega o que que bate Porra Mano, eu já fiz coisa errada Mano, bicho Mano, já pensou se eu fizesse uma cagada E conseguisse passar assim na frente de todo mundo Mano Seria muito top né, bicho Seria muito top Já foi um pouquinho mais lentinho aqui Só pra não cometer a mesma burrice né mano Mano, eu acho que alguém saiu É Alguém saiu da corrida Filha da mãe né Maldito cara saiu da corrida Era pra me chegar na frente dele Se eu chegasse tipo assim Último Eu ia ficar em penúltimo Porque ele ia ser ruim Eu ia passar um pouquinho na frente dele Mas tudo bem Talvez dá tempo da gente virar Né Mas vamos ver o que que dá Maridinha aqui de BAT De moto E o nome da corrida é Não sei o que Metamorfose Não sei o que Do cacete Do cacete Muitas coisas assim mano Muitas coisas assim mano Muitas coisas assim mano Muitas coisas estranhas não Muitas coisas assim Meio obscenas Mas tudo bom Bora lá Tá pegando um carro aqui Um Aquablazer Como é que é o nome desse carro aqui Ah mano Não dá pra ver agora Mas isso Eu peguei aqui Um carro aquático Tipo um quadriciclo aquático Dá pra ver esses carros aqui Nos vídeos dos youtubers Mas vamos lá Vamos jogar Não vamos falar muito não Mas vamos falar também Já deu aqui uns 4 minutos de gravação Não sei se vai ter que corte esse vídeo Mas enfim Vai tá indo Vai tá saindo o vídeo um pouco mais curto Do que a gravação que eu tô fazendo No total Entendeu Eu fiz tipo um teste Só pra ver se tava gravando Vou conferir a live lá Tá falando que eu gosto curto pra caramba Meu antigo canal tinha 700 inscritos Como assim mano Não vai mais Ah eu tenho que Desativar o Eita Que que eu fiz aqui Que 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 eu fiz aqui Era pra ter transformado Não ter virado Aquático ainda Agora nós vamos ver É um avião Beleza Um jatinho aqui Top Bem top E mano Se você está gostando dos meus vídeos Já deixe um like aí Nesse vídeo aqui Já se inscreve aqui no canal Pra ajudar Beleza Fortalecer o canal Se inscreve aqui Dê like no vídeo Ativa as notificações Se você não é inscrito ainda Pra você ficar por dentro De todos os vídeos Compartilhe eu Com seus amigos também Pra ajudar a nossa família A crescer E eu abater os meus inscritos Até o final desse ano Pelo menos Os meus inscritos Eu quero final do ano Beleza Então até o meio do ano Quero ter tudo Eu tenho mais uns 15 inscritos já Beleza Isso só depende de vocês aí Divulgar meu canal E é isso Bora aqui pro vídeo de novo Correguinha aqui Louquinha E ainda não peguei o checkpoint Que isso Que isso Não peguei o checkpoint Nossa Tá o checkpoint Porra Aí não pega o checkpoint Aí fica atrasado Chega em terceiro Né bicho Aí chega só no pódio Mas logo que logo Nós vamos tentar ganhar aqui Já não Nós vamos tentar É digamos que Não tomar MC Né mano O lance é não tomar MC E ficar assim Total controle Se segurando Seguindo o bagulho Não sei nem o que eu tô falando Mas tudo bem Até que eu sou uma Na pilota Ai não Caralho Não Nossa Quase que eu perdi Aqui Meu Deus Peguei o checkpoint Vou pegar o boot Aqui agora Aqui tá aqui Beleza Eita Não peguei o checkpoint Deixa eu Acho que vou ter que passar aqui Por baixo aqui Tá ligado Não bate Não bate Caralho Não Olha o que que eu fiz Bicho Isso É o checkpoint Ah Não peguei o checkpoint O caminho tava errado E destruiu o avião Então deu missão falhada Ah Resetei Mano Podia muito bem ter resetado Bem antes Porra Isso foi muito inútil A moral Mas enfim Vamos continuar aqui a gravação O último início de gravação Pra mim Aqui no momento Que eu tô gravando o vídeo E vocês aí Que querem jogar comigo Que mandem Mensagem aí nos comentários Ou aqui na minha gamertag Do Xbox Beleza Que eu vou tá selecionando Algumas pessoas aí Pra que tá jogando comigo Nos decorrentes do vídeo Beleza Que eu gosto muito de vocês aí Vocês tem que ser meu público E que me apoiar demais Pra não tá continuando Aqui as séries Aqui do canal Que é o Nubi aqui nas corridas Nubi do Fortnite Nubi em tudo Quem não sabe comprar Xbox Nesses dias E é isso Sou um Nubi com tudo Eu sempre chego assim Nas colocações Mais impedidas Possível Olha o lookzinho Beleza Então vamos tá caindo aqui Pra pegar uma moto De novo Eu botei duas voltinhas Né mano Eu acho que é Duas voltinhas Que eu coloquei Sacanagem Que eu fiz Vídeo vai ficar muito longo Porra A gente vai ficar longo Pra cacete Só o nome da corrida Não sei o que Pra cacete Agora vai voltar Volta dois Olha aí ó Volta dois Dois barra dois E vamos que longa Vamos tentar fazer Em pouco tempo Essa daqui Porque Eu quero ganhar Não 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 Caralho Que que tu fez Mano Eu sou muito burro Na moral Eu tenho que Não existir na fase da terra Tem que parar de jogar GTA Porque eu sou muito ruim Nesse jogo Mas eu sei jogar mais ou menos O que importa é isso Você jogar tão bem Igual os pro players Mas A gente tenta A gente tenta Fazer o que A gente não tem um dom A gente não tem um dom A gente não tem nada Podem me mandar Perguntas Lá nos comentários Ou na minha Gamer Tag Vai que Seu lado Beleza Seu ai que gosta De jogar comigo Valeu Seu ai que gosta Seu ai que gosta De jogar comigo Valeu Seu amigão Beleza Vimos no outro Galera Assiste o meu canal É meu amigo Valeu Tamo junto ai Viu Estamos aqui com Um carro aquático O cara já pegou O jato ali Tá vendo O jato ali Não sei se vocês viram lá Tava bem pequenininho Lá no mapa Na tela ali O cara passou E pegou o jato E foi embora O outro também ali Pegou o jato Tá ligado Mas mano Eu acho que eu morro aqui Que eu ativei o modo Que o veículo Mas enfim Nós temos que chegar lá Naquele lugar de novo Para ativar o modo veículo Ô Bruno Bolt Não me manda convite Para jogar não Eu estou gravando Os vídeos Eu acho que você já sabe Ou não né Não sei Não sei se nós conhecemos Ou eu te falei No meu canal Não sei Só sei que eu estou gravando Os vídeos Não me chamam agora não Por favor Ele já pegou o jatinho Aqui O cara cometeu suicídio Olha Ele não sabe jogar Fica cometendo suicídio Bonito Olha só que bacana Bonito Vamos ver se nós está conseguindo Passar dele Né bicho Que porra Nós temos que passar Para ver a nossa família Nossa família Engrandecer Checkpointes Pegando de leve Olha Cometeu o suicídio De novo De novo Que cara inútil Só cometeu suicídio Bicho Que cara mais inútil Olha Cometeu o suicídio De novo Esse passo Não é muito novo Máximos Mói Mas vou te chamar De você de inútil Mas Realidade Né bicho Aqui Tá tentando Passar dele Não é mesmo Quero Quero ganhar mais inscritos Para mostrar A melhor habilidade Bicho Não cai não Não cai não Beleza Não caiu Não 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 Volta Volta Retorna Agora Não 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 Cai não Isso Voltou Boa Não cai não Isso Volta aqui E vira aqui Vai Vira aqui Vira aqui Ah não Mano Eu não peguei Eu chequei Ponte Mano Que coisa feia Bicho Mano De novo Eu cometi o mesmo Eu poderia ter Nem realizado Porque Eu cometi o suicídio Agora eu fui inútil De novo Na moral Eu sou burro Às vezes eu sou burro Beleza Eu acho que eu não vou conseguir Estar chegando aqui Segundo Nem primeiro Porque Acabei conectando Vários erros Do mês Do vídeo Do decorrer Do vídeo Mas enfim Se nós chegarmos em terceiro Tá bom já Eu agradeço Quem assistiu Pelo menos Quem assiste no final É o fodão Me acompanha Assim Em tudo Né velho É só um Ralezinho Que acompanha Só o do começo Que serve o vídeo Você é um Fracassado Se você faz isso Viu Você só vê os vídeos No começo E Acompanha até o final Dos vídeos Beleza Você é um inútil Sim Você tem que ver o vídeo Todo Depois você Né Falar Merda Comigo Sou ruim Caralho Tem que ver os vídeos Todo Pelo menos eu joguei Se você falar Que eu tô inútil Pelo menos eu joguei Cara Pelo menos eu tô me divertindo E é isso que importa Tá ligado Pra mim nada mais Importa Se eu Se eu tô perdendo Se eu sou ruim Entendeu O que importa É que eu cheguei em terceiro Eu me diverti E é isso que importa Então valeu aí Quem participou do vídeo Comigo aqui Foram Sei lá Alguns caras aí Salve pra vocês aí Não sei se eu conheço vocês Mas salve pra vocês Valeu quem assistiu até aqui Vocês são foda Quem assistiu até aqui Você é foda Tá ligado E seguinte mano Vou finalizar o vídeo por aqui Valeu a todos que assistiram Até aqui Dê like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Compartilha Com seus amigos Se inscreva No canal Ative as notificações Vão bater até os mil inscritos Até o final do ano Pelo menos 500 inscritos Até o meio do ano Beleza Até a próxima Valeu